O que é castanha? O que é castanha? O que é castanha? O que é castanha? O que é que tocares neles? Castanha. Uh, amarelo, amarelo, amarelo. Tem coisas lá em baixo indo apanhar. Pois não é agora. Olá, meu povo. Não! É um que me tornou, mas outro. Ah, é porque eu pego um salto? Onde está a espera? Olá! O que é que ela quer agora? Antes de eu conseguir apanhar aquela coisa... Eu devia muito se eu sou de aqui. Mas eu não sei se eu fosse lá para cima? Eu gostava bastante mas... Não porque isso lá para cima. Ah! É um Brasil. Uh! É preto. Não é pior. Um. 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 Eu vi o Ziki em baixo Tem atuados? Não estão aí pequeninos Então, fiz o verde primeiro, lá em cima O que ela quer? O que é? O que é? O que é? O que é? Há inimigos? O que é? O que é? Isso que eu gosto Onde está o relógio? Onde o relógio? Triste, velho, não me enxerga. Vamos embora. Está ali embaixo do relógio! Oh meu Deus! Não, meu Deus! Temos que ver como é aquelas árvores em baixo. Triste por aqui. Se eu saltasse? Talvez. Eu decidi eu não saltasse. Não, não, não cai! Não, meu Deus! Larga! Meu! Salta! Eu só estava ali? Não, não preciso chegar lá. Não, não preciso chegar. Não, não preciso chegar. Não faço ideia como é que chegou ali. Não, não preciso chegar lá. Vamos ver o que é que está fazendo. Vamos ver o que é que está fazendo. Vamos ver o que é que está fazendo. Vamos ver o que é que faz. Eu vou para cima! Isso! Como é que eu vou para ali? Não! Olha para o outro lado! Olha para cima! Tem que vir todas as câmaras! Meu Deus! Não! Vem a câmera! Quem vir todas as câmaras? Não! Por que não saltas? Veja para saltar! Não! Saltar é isso! Eu não sei o que é saltar! Se isso salta! Não! Isso eu queria fazer! Que lado está? Por este lado! Meu Deus! Não! Que vida é está? Tinha de tudo matá-lo? Não! Tinha de tudo matar aqueles agora... Posso matar-me em fuzil? Ah, mas tem os 10, fixe! Vamos ir embora daqui Se tu fora Qual é a missão? O que é a missão? É essa? Ah... Oh, burra ele... Oh, é por aqui o bom peixe? Ah, e agora? Ah, muito confuso... Muito bem é isto? Muito bem... Muito bem... Ah... Olha aqui, burraquinha! Burraquinha! Não faz isto logo, logo! Não! 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 É... Não! 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 E fica aí like struts. Ok, bom, perdi todos os barcos. Então, por onde é que isto vai? Que chato! Acho que o que é? Isto está a voar. Que chato. Um bolo. Algumas. 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 O que você dedica? Fica que eu tenho Miss Asian Gozoza. Ah, vai que o que é na água? Não, eu vou ficar com vocês. Uh, um segredo. A câmera não esqueceu a câmera. A câmera ficou parada lá para mim. Não, eu vou ficar com os demais. A câmera não esqueceu. Não, eu vou ficar com os demais. Por favor! O que é? Caraca Olha que se me gostou Ficou super perdida Cuidado Meu, câmera, fique quieta Fique quieta, não sei o que estou a fazer Nem pensar que vou apanhar aquilo O que aconteceu? Vermelho aranja e amarelo ok temos que fazer lá atrás ok apita tudo rapino tu pintas tuas oh oh Tu não fazes isso. Tu não fazes aquelas árvores. Isto? Não. O pintar é isto. Não, não. Tu, vamos ter contigo. Sim, tu. É isto que eu quero. Isto. Uma motora ali. O que aconteceu? Não. O que? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Não é nada. É que eu lhe em baixo. Não é nada. Cinco minutos! Cinco minutos, cinco minutos! O que aconteceria? Está à espera disso! Opa! Tudo bom! Calvador! Bora, bora! Não pinte o chão, um chão é pintado. Eu adoro essa parte...